BBC Lê Minha experiência como barriga de aluguel para bebês de celebridades Reportagem de Megamoran, da BBC News, publicada pela BBC News Brasil em 30 de janeiro de 2023 Lida por Silvia Salek Cada vez mais celebridades estão usando barrigas de aluguel para ter filhos e falando abertamente sobre isso É o caso de famosos como Naomi Campbell, Elon Musk, Kim Kardashian e Paris Hilton Mas como é ser barriga de aluguel de uma celebridade? A americana Shanna St. Clair foi mãe de aluguel duas vezes e teve duas experiências muito diferentes O telefone de Shanna tocou Era Katerine, nome fictício Ela começou a falar sem nem mesmo dizer oi Olha, eu queria te contar, antes que você visse no noticiário Eu estava usando outra barriga de aluguel e ela acabou de dar à luz Shanna se sentou chocada Ali estava ela, nas primeiras semanas de gravidez, com o filho de Katerine na barriga Mas Katerine agora dizia que tinha outro filho Shanna não foi a única mãe de aluguel contratada? O que significava isso? Katerine ainda ia querer o bebê que Shanna estava carregando? Eu preferia que você tivesse me contado Disse Shanna, atordoada Podemos conversar depois do meu check-up amanhã? Katerine concordou e desligou Shanna mandou uma mensagem para Katerine horas depois Fiquei um pouco surpresa com a notícia Mas estou muito feliz por você Aproveite seu bebê Vamos conversar depois do meu check-up Katerine não respondeu E também não ligou no dia seguinte Shanna descobriu o mundo das barrigas de aluguel Lendo uma revista Enquanto seus três filhos brincavam na fazenda da família Na zona rural da Pensilvânia Ela ficou encantada O artigo falava bem das barrigas de aluguel Dizendo que era uma bênção para pais solteiros Casais inférteis E famílias LGBT Que teriam seus próprios filhos biológicos Mesmo se aquilo era feito por dinheiro Mas o artigo não falava Da disparidade de poder e riqueza Entre pais e as mulheres que têm a gestação Shanna gostou da ideia Ela tinha acabado de completar 30 anos Com três gestações fáceis Ela e o marido não queriam mais filhos Eu poderia ser uma portadora gestacional Pensou ela Para ingressar em uma agência de barriga de aluguel Shanna e seu marido Preencheram dezenas de questionários Eles foram avaliados por psicólogos e médicos E tiveram diversas reuniões com advogados Diz Shanna Algumas semanas depois Ela recebeu uma ligação Um casal de celebridades Jennifer e Mark Nomes fictícios Havia visto seu perfil E queriam encontrá-la em Nova York Shanna sentiu uma conexão imediata com o casal Eles eram pessoas gentis Diz ela Eles se esforçaram para entender minha vida Para conhecer meus filhos Acrescenta O pagamento a Shanna Cobriria viagens para a clínica de fertilização in vitro Hotéis, combustível, comida E qualquer renda que ela perdesse Em seu emprego como cabeleireira Durante a gravidez Ao longo de três anos Ela recebeu 50 mil dólares O equivalente a cerca de 250 mil reais Foram várias tentativas para engravidar Quando ela deu à luz Jennifer e Mark estavam no parto Seguraram sua mão Chorando Enquanto agradeciam por sua nova família Meses depois Quando Jennifer ligou Para perguntar se poderia Apresentá-la a Caterine Shanna concordou Caterine Era de uma família famosa Ela vinha tentando ter um filho Havia anos Com e sem barriga de aluguel Depois de saber da experiência bem-sucedida de Jennifer Ela quis falar com Shanna Havia sinais preocupantes Desde aquela primeira conversa telefônica Diz Shanna Caterine sugeriu Que elas evitassem Uma agência de barrigas de aluguel Para economizar dinheiro Em vez disso Um contrato foi redigido por advogados Lembra Shanna Ela disse que Como eu já havia passado Por uma avaliação psicológica Em minha experiência com Jennifer Não precisaria fazer outra Shanna concordou Em fazer três tentativas Primeiro houve um processo Em que a barriga de aluguel E a doadora de óvulos Sincronizam seus ciclos menstruais Usando injeções diárias De hormônio Então Shanna e seu marido Viajaram para conhecer Caterine Pessoalmente Na clínica de fertilização in vitro Onde o óvulo fertilizado Seria colocado no útero de Shanna Caterine estava esperando por eles Shanna foi abraçá-la Mas Caterine se afastou Ela não gostava de abraços Ela disse a Shanna Que ficaria com ela Para a transferência do óvulo Mas teria que sair logo depois Conta Shanna Seu motorista Os levaria de volta ao hotel Shanna pensou Isso vai ser bem diferente Da experiência com Jennifer e Mark A primeira tentativa de gravidez Não funcionou Na noite anterior à segunda Caterine convidou Shanna E seu marido para jantar E ficou falando sobre Jatos particulares E imóveis de grife Shanna se sentia desconfortável Com a situação Ela vestia leggings pretas E um moletom comum Em um restaurante luxuoso Ela percebeu que não tinha Nada em comum No dia seguinte Na clínica de fertilidade Caterine estava segurando Um frasco de comprimidos E sugeriu que a primeira Tentativa teria fracassado Por Shanna estar nervosa Ela deu a Shanna Um comprimido de Valium Um calmante Não obrigada Respondeu Shanna Mas Caterine insistiu Ela ficava dizendo Qual o problema Shanna Uma pílula não vai te machucar E eu senti que não podia discutir Disse Shanna Ela colocou o comprimido na boca E depois o cuspiu discretamente Quando Caterine não estava olhando Novamente Shanna não engravidou Restava uma tentativa Desta vez Quando se encontraram na clínica Caterine estava ao telefone Com a mãe Conversando sobre o design De interiores De uma de suas casas Ela mal falava com Shanna Dez dias depois Boas notícias Os níveis de HCG de Shanna Um hormônio produzido pela placenta Indicavam uma gravidez positiva Fiquei feliz Disse Shanna Caterine por outro lado Não demonstrou nenhuma emoção Ela disse que não queria Se deixar entusiasmar demais Porque já tinha passado Por um caso Em que uma barriga de aluguel Tinha engravidado E depois sofrido um aborto Shanna disse Sinto muito Eu não sabia que isso tinha acontecido Foi culpa dela Foi a resposta de Caterine Shanna diz que Caterine contou Que a barriga de aluguel Havia esperado 12 horas Em um aeroporto Por um voo Para visitar seu pai Que estava doente Shanna conta Que ficou pasma Com o comentário seguinte De Caterine Eu disse a ela Eu disse a ela Para não viajar Mas ela viajou E olha o que aconteceu Bebê morto Alguns dias depois Os níveis de HCG De Shanna Caíram ligeiramente Mas um médico Disse a ela Para não perder a esperança Ela ligou para Caterine Que respondeu friamente Ok Vamos ver como vai ser Logo depois disso Caterine ligou para Shanna Com a notícia chocante De que outra barriga de aluguel Havia acabado De dar à luz Um bebê E ficou em silêncio Shanna continuou Com seus check-ups regulares Dirigindo por mais de uma hora Até a clínica Sem saber se Caterine Ainda queria o bebê Então quatro semanas depois Ela foi informada De que seus níveis de HCG Haviam caído muito E ela teve um aborto espontâneo Shanna ligou para Caterine Que não atendeu Então ela mandou uma mensagem Para contar a triste notícia Horas depois Caterine respondeu Eu ligo para você em breve Vários dias depois Ela ainda não havia ligado Então Shanna mandou Uma mensagem Para ela novamente Oi Espero que você E o bebê estejam bem Devo encaminhar O restante das contas Para você Em seguida Caterine mandou Uma mensagem de texto Shanna Nosso relacionamento Acabou Disse ela Estou chocada Com sua frieza Sobre o nascimento Do meu filho Encaminhe as contas Shanna e Caterine Nunca mais se falaram Meses depois A mãe de Shanna Ligou para dizer Que Caterine Estava na TV Shanna Ela está detonando você Disse a mãe Caterine fazia comentários Depreciativos Sobre mães de aluguel Inclusive sobre as mulheres Que abortaram Seus óvulos fertilizados Depois de tudo que passou Shanna diz que não aguentou E caiu no choro Aria Simuel Que dirige A Modernly Uma agência VIP De barriga de aluguel Na Califórnia Diz que hoje As celebridades São mais abertas Sobre o uso de barrigas De aluguel Que já vem acontecendo Há muito tempo Ela e sua sócia Também foram mães de aluguel Quando uma pessoa famosa Chega com gerentes Assistentes Chefes de segurança Isso pode ser muito intimidador Para uma mãe de aluguel Diz ela Segundo ela Boas agências Administram o relacionamento Verificando se a mãe de aluguel Está confortável E defendendo-a se necessário Além de fazer verificações De antecedentes E avaliações psicológicas Houve casos Em que a barriga de aluguel Também passou dos limites Acrescenta ela Tentando vender ideias De reality shows Para os pais biológicos Ou perguntando Se eles poderiam ajudar Um primo Que quer ser cineasta Os contratos Devem deixar claro Que isso não faz parte Do negócio Diz Aria Simuel Quatro anos depois De sua experiência Com Caterine A antiga agência De Shanna Perguntou se ela Estaria disposta A ser apresentada A outro casal Depois de conhecê-los E gostar deles Ela concordou Em trabalhar Pela última vez Dessa vez Deu à luz Gêmeos Acho que precisava De algo bom Para mudar a experiência Horrível com Caterine Diz Shanna Eu tive duas lindas Experiências de barrigas De aluguel E uma que foi terrível Hoje Shanna Administra um salão De beleza Na sua cidade Ao som do secador De cabelo Suas clientes Conversam com ela Sobre fofocas locais E de celebridades E muitas vezes A conversa recai Sobre fertilidade E família Toda semana Eu falo com pessoas Que estão tentando Ter filhos Que acabaram de ter filhos Que perderam bebês Que não podem ter filhos Que dizem que nunca Querem ter filhos Que querem tentar Qualquer maneira De ter filhos Lista Shanna Ser mãe de aluguel Não é para todo mundo Mas em um assunto Tão pessoal Se todos os envolvidos Estiverem felizes E fortalecidos Não devemos julgar As escolhas De outras pessoas Conclui Você ouviu a reportagem Minha experiência Como barriga de aluguel Para bebês De celebridades Publicada pela BBC News Brasil Em 30 de janeiro de 2023 Música 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 Obrigado.